Jéssica, interpreta que eu vou acompanhar aqui, vai. Raquel, você não pode maltratar o sentimento das pessoas. Você não pode magoar os outros. Jéssica, tá ruim. Quem te pediu opinião? Garota, você não imprime gêmea boa. Você acha que eu tenho que fazer amar? É, acho que você tem que deixar boa pra fazer quem é boa. Boa bisca, isso que você é, né, garota? Não, mas você tem razão, de repente eu vou ficar melhor de vilã mesmo. Mas nem pensando aqui, eu acho que eu faria melhor a Raquel também. Olha aqui, vou só te falar uma coisa. Se você não parar de me imitar, eu vou te dar um papel na peça de Nelson Rodrigues. Qual peça, pelo amor de Deus, fala. A falecida. Passa, 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 passa. Será que a gente despistou ela? Sabe, fica muito tempo até descobrir que a gente botou ali aquele pote de goiabada pra ela. Ela vai se entreter há bastante tempo ali. Até ela perceber que a gente botou cola na tampa. Isso aí ela demorava pra perceber. O que vocês estão falando, hein, gente? Gente, vocês sabem o que é a de Teresinha com essa história do teste? Pois bem, ela achou chato ter que fazer teste pra personagens femininos, então agora tá por nossa conta. Mas acho estranho, né, porque ela própria diretora não vai ver o teste. Não, mas o único teste que ela tá fazendo é, entre aspas, o do sofá. Que, graças a Deus, a gente conseguiu fugir. Então vamos para o teste. Michael, por favor, faça a contrasena. Não, vou fazer o tom da lua. Não, contrasena é a réplica. Não, contrasena. Sou totalmente a favor da cena, uma cena boa dessa. Michael, faz o favor de interpretar esse seu papel. Ajuda a gente. Tá claro que interpreta, é o que eu faço melhor em termos de atuação. Tá, então fala. Tá, olha só, então começo. Não, eu que sou a primeira, dá licença. Ok, então vamos posicionar, Michael, por favor. Vou ficar aqui atrás de vocês, vou pedir uma concentração aqui. No estúdio, sentindo luz. Um pouco mais de vento, ação. É, Ruth, é. Eu sou a Raquel, você se enganou. Eu vou acabar com você, Tonho. Não, peraí, Jéssica, tem que esperar, deixa. Você tá ralentando, Michael. Eu forcei a minha morte. E agora eu vou acabar com a vida da Ruth. Ela não pode ficar com o homem que eu amo. Não pode. Foi super. Sensacional. Jéssica, agora eu vou precisar da Ruth, que é a boa. Tá, tá. Vamos só trocar de posição, por favor. Tá. Tá, se esforça. Concentração no set, um pouquinho mais de luz, vento, ação. É, é, ah, Ruth. É a Ruth, é a Ruth, é a Ruth, é a Ruth, é a Ruth. Ela tem que parar de me matar as pessoas. Eu só quero, só quero ser feliz. Ser feliz ao lado do homem que amo. Cortou. Jéssica, excelente. Você acasou nas duas. Ah, entregui. Tá. Eu acho que a Tereza, diretora, vai adorar. Eu só vou ter que fazer uns efeitos aqui de zoom, pra ela poder te ver na imagem na tela da TV. Então, chega, né? Acabou, agora é minha vez? Dá licença. Vamos, vamos, posiciona. Vaza. Michael, tá arrasando. É, 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 Gabizinha, vamos sentir esse clima. Silêncio no estúdio, vento, luz. Tá com o texto, Gabi? Tô, tá aqui, ó. Não. Tá aí com você, só que você precisa decorar e deixar o texto ali no canto, por favor. Tá aqui, ó. Tô pronta, hein? Tô preparada. Decorou? Ló, 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 lógico. Gente, mas isso aí é o papel dele, você tá roubando. Não, não vem não, Gabi. Não vem não, tá? Tonho da lua, só eu que sou. Gente... Ou melhor, vou estar sendo. Gente, foi assim, a gente vai começar, eu tô pronto. Vou fazer primeiro Raquel, depois vou fazer Ruth, vou fazer um mesclado, vou mostrar pra vocês que Glória Pires está em mim. Então vamos lá com a concentração. Eu peço luz, eu peço vento, eu peço ação. Ação? Mas não era um drama? Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer a cena, depois você já analisa. Tem ação, tem tudo, tem drama, tem tudo. Ação. É a... Ruth, é... Não, você está enganado. Sou eu, Raquel. Raquel é Eva, Raquel é Eva. Raquel, Raquel. Gente, você está ralhando tudo. É a bicha, Gabi, é a bicha. Ah, não, é minha vez. Raquel, Raquel. É eu mesma, suas esculturas são horríveis. Ah, não. Não, não. É, 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 Totonho, você é horrível. Totonho, né? Totonho. Totonho. Ih, gente, peraí. Gasguei aqui rapidinho, deixa eu só concentrar. Vai ser hoje? Porra. Poxa, me ajuda aqui, dá minha deixa aqui rapidinho. Só essa falinha. Eu? Aqui pra mim é mesmo. Bonitinha, você não tem texto, não dá pra fazer a cena. Não, gente, eu não sou boa de decorar. Não decorava nem tabuada no colégio, vou decorar isso aqui. Mas sem decorar não dá pra seguir a cena. Então dá esse papelzinho pra Jéssica. Faz um favor pra mim, me encaixa na equipe de produção. Que aí eu posso fazer várias coisinhas com você. Gente, mas isso aí é neopatismo. É neopatismo. É neopo.